Olá, tudo bem? Olá, pessoal! De novo aqui no Casados com o Locado no YouTube pra você, dessa vez, uma receita diferente. Uma receita salgada e sem carne. A surpresa de todos. Então, ela tem lactose, é bastante lactose, não vou mentir não, mas é sensacional. Fica atento aí que você vai ver que é bem gostoso o que a gente preparou pra você. É o estrogonofe de berinjela. É, o estrogonofe vegetariano, né? Que a gente, tem muita gente que fala assim, ah, eu quero fazer low carb, mas eu sou vegetariano, não aceito comer nenhum tipo de carne e tal, e às vezes não pode mesmo, passa mal. Então, a gente pensando nisso, vamos adaptar o negócio aí, porque a gente já fez, a gente ainda pode filmar e postar um dia o nosso estrogonofe com carne, né? Low carb com berinjela. Então, por que não fazer um de queijo? E é isso que a gente vai fazer. Queijinha é boa, né? Então, depois da vinheta, estrogonofe de berinjela pra você. É vegetariano, é bem gostoso, hein? Preparado? Vamos nessa. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, aqui eu coloquei um pouquinho de azeite de oliva e meia cebola grana. Mas você pode usar uma cebola pequena, inteira, ou uma grana inteira, vai do teu gosto. Ó, só lembrando que aqui vai beirinjela. Coloquei três pequenas. Tem. Um savela, que é horrível isso, né? Mais ou menos 150 gramas. Salsinha e cebolinha. A gosto. E o sal que a gente vai colocar também, que dá pra ser certo. É bem saboroso, é bem gostoso, um acompanhamento com uma carne, ou sei lá, né? A gente não tá fazendo sem carne, tá? Você que é vegetariano não vai comer carne, não vai comer. Mas você pode arrumar alguns tipos de acompanhamento. Fica bem legal, né? Se vocês viram o vídeo que a gente fez do macarrão da abobrinha, é interessante. Porque o miolinho da abobrinha a gente guarda. E um dia tinha um restinho de brócolis na geladeira e tava lá aquele miolo da abobrinha. Você sabe do quê? Peguei e coloquei no processador, mas você pode colocar no liquidificador mesmo. Só corta os pedacinhos pra não ficar muito grande, né? E vai indo no pulsar. Faz os dois juntos, ou faz só com brócolis, ou com couve-flor, ou abóbora. A abobrinha aí, ó. E o brócolis igual eu fiz. E ele ficou parecendo um arroz. Ele fica assim naquela textura, porque tem muita gente que faz low carb e fica procurando também alguma coisa que lembra o arroz. Então, eu achei... ficou bem gostoso naquele dia que eu fiz. E é um acompanhamento bem bacana pra isso também. Ainda mais pra quem é vegetariano, lógico, não vai procurar uma carne pra acompanhar, né? Então... Vai ficar bem bacana, ó. A cebola já tá refogada, agora eu tô colocando a berinjela. Um pouquinho de sal. Se você quiser colocar pimenta, você pode colocar. De preferência, malagueta ou dedo de moça. Evita só a pimenta do reino, porque ela não faz muito bem. E tem mais um ingrediente que a gente esqueceu. Que é o creme de leite. Eu vou ver aqui conforme for fazendo quanto que vai usar, mas... Mais do que uma caixinha não vai. Agora eu vou deixar dar uma refogadinha aqui, até ela ficar cozidinha, murchinha. E aí a gente volta pra finalizar a receita. Nesse ponto, a berinjela já tá refogada. A gente colocou mais ou menos uns 200 ml de água, porque ela começou a grudar. E ajudou no cozimento dela. Ela tá bem molinha. Agora eu vou colocar o creme de leite. Agora vem o creme de leite, agora vem a melhor parte, né? O creme de leite, que é um pouquinho só, não precisa ser tanto, né? Só pra dar aquela... fazer aquele cremezinho. E vem a parte do... da mussarela. E assim... Puxa, puxa, essa aqui vai ficar tão ruim. Se você quiser... Aqui a gente não tem pronto, se tivesse eu ia fazer, ia colocar. Mas você pode colocar o molho de tomate. A gente tem a receita aí no YouTube também, no nosso canal. É bem facinho, mais prático, mais barato do que você comprar e muito mais saudável. Você pode colocar umas duas ou três colheres, que ele vai dar um... Um toquezinho especial também pro seu estrogonofe. Agora vamos colocar a mussarela. Lembrando, é um pouco mais de 150 gramas de mussarela. Não é muito, mas ele vai derreter bastante. Se você quiser colocar mais queijo, né? Vocês podem ficar à vontade. E outros queijos também, né? Sim. Pode colocar o parmesão, você pode colocar provolone. Ele vai derreter, ele vai ficar uma coisa horrorosa. Esse aqui que a gente fez, a gente pegou só a mussarela pra fazer uma receita mais rápida e mais prática. Mas você pode fazer da tua preferência, tá? Outro tipo de queijo também. Ó, agora a gente também vai colocar a salsinha e a cebolinha. Eu gosto de sempre colocar mais pro final da receita, pra ficar o sabor mais fresco. Então, a gente tá começando a derreter. Salsinha e cebolinha. À vontade, tá, gente? Tem gente que gosta muito de salsinha e cebolinha, tá? Fica à vontade. E tem gente que não gosta, então você não põe. Sim, tem gente que gosta de orégano. Tipo eu, eu gosto de orégano. Se pode pôr também, então... Fica à vontade aí. Olha, assim... Já tá ao ponto, ó. O queijo derretendo. O queijo derretendo. Ainda tem pedacinhos. Então, ó, assim, eu já acho que dá pra desligar, pra ele ficar uns pedacinhos ali, pra você ver o queijo também, né? Não precisou nem tampar, não. Porque agora também tá no fogo... Não, tá no fogo baixo ainda. Mas, olha, já ficou numa textura bacana. Então, vamos desligar. E agora é só aproveitar. Então, isso aí é uma receita rápida, prática, pra você aproveitar seu almoço. Fazer uma... Almoço. Um almoço ou na janta, bem rápido, bem tranquilo, tá? A gente já volta a experimentar. Bom, então tá aqui o nosso estrogonof. Deixa eu abaixar um pouco. Aqui o nosso estrogonof de queijo. Uma receita rápida, prática, pra você. Low carb, vegetariano. Totalmente. Vamos comer, né? Dá pra comer, né? Dá pra parte difícil agora. Hum! Sensacional. Hum! Mas ficou muito bom. Hum! 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 Você pode colocar azeitona também. Cogumelo, quem gosta, quem usa bastante, né? Dá pra você incrementar um pouco mais. A gente só deu uma base pra você. Um negócio mais rápido. Pra você ter uma opção de uma receita salgada. Então, mas dá pra você fazer. Incrementar da tua forma. Do seu jeito. Com a sua cara, tá? Hum! E assim. A gente não falou, mas deu pra vocês perceberem. Mas é melhor a gente enfatizar. A berinjela, gente, em todas as receitas que a gente fez ou fizer daqui pra frente, a gente usa ela sem casca. Se você gosta dela com casca, pode usar à vontade. A gente não gosta do sabor dela com casca porque ela fica muito amarga. Então, a gente tira a casca e é feliz usando ela assim. Então, aí vai de vocês o que vocês preferem, a forma que vocês preferem a berinjela. E essa receita, eu acredito que deve ficar bem gostoso também você fazendo com abobrinha. Ela deve ficar bem interessante. Então, fica à vontade pra inventar. Fica à vontade, usa a criatividade que vai dar tudo certo. Então, é isso. Mais um vídeo pra você. Toda terça, toda sexta, vai sair um vídeo novo pra você aqui no canal Desconlocar-me no YouTube. Então, se inscreva aí, dê o seu joinha e a gente fica feliz também. E compartilha a nossa receita. É verdade. Se você preferir também, vai lá, tem no Facebook o nosso grupo Casados com os Low Carb. E a gente segue a gente no Instagram também, tem um monte de coisa pra você fazer, tá certo? E tem o blog também. Ah, é o blog. Vai lá, Casados com Low Carb. É bem interessante o link que a gente vai deixar aqui junto com os ingredientes da receita, tudo certinho. O nome do grupo, a gente vai deixar tudo bem detalhado aqui pra vocês conseguirem achar a gente onde vocês procurarem. Então, é isso, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.